E hoje é uma alegria e uma honra receber aqui para partilhar conosco o Rabino Newton Bonder. Bem-vindo, você está em casa, Newton. Obrigado pela sua generosidade em atender o nosso convite e repartir e se repartir conosco, além do que você já tem feito com a sua obra. Obrigado. Então, queria conversar um pouquinho sobre, um pouco sobre alma, já que a gente está falando um pouquinho, ontem tivemos aí essa apresentação da Alma e Moral, que é um convite, na época em que eu escrevi esse texto, eu queria trazer talvez uma dimensão dessa reflexão mais profunda da espiritualidade. A espiritualidade, na verdade, é uma forma de a gente se localizar no universo. Toda a nossa construção teológica é uma maneira de a gente entender o que a gente está fazendo por aqui, dentro do que nos é possível entender, e como a gente se percebe de uma maneira mais verdadeira no universo. E é uma, digamos assim, uma resistência a esse lugar tão maravilhoso que é a nossa reflexão, a nossa crítica, e, ao mesmo tempo, um lugar que nos confunde muito. pensar essa construção que é a nossa humanidade e que nos faz refletir, e tem, inclusive, um sujeito. Eu ser apresentado aqui como esse tal do Newton Bonder e me perceber a todos os instantes esse personagem. Isso é uma potência tão incrível, ao mesmo tempo, é uma ilusão enorme. E, quando a gente vai aos lugares mais profundos, a gente quer pensar essa construção a partir dessa identidade, desse indivíduo que nós somos. Razão, acredito, pela qual a gente, inclusive, percebeu uma presença de uma alma dentro de nós, que é um lugar de comunicação com o Criador. E é um lugar que a gente... É tão, às vezes, difícil para nós a gente trazer, pontuar isso da maneira correta. Sempre o problema maior da nossa humanidade é a gradação, o quanto a gente... A percepção que a gente tem, que é uma dádiva divina, o quanto essa percepção, se ela for exagerada, ela nos tira a percepção. E o quanto, se ela for afrouxada, a gente perde uma potência que a gente tem. E, de ontem, de noite, quando a gente não vive uma potência, a gente, de alguma forma, está diminuindo a própria experiência existencial, de vida de cada um de nós, e de todos à nossa volta também. Então, esse lugar é o lugar mais difícil dessa grande conversa que o ser humano empreendeu com o seu Criador, que é uma conversa que vem pela dimensão da nossa alma, mas a nossa alma humana é profundamente crítica. Quando eu digo crítica, é a capacidade nossa de a gente ponderar, de a gente refletir, e que nos trouxe essa condição tão interessante de, em dado momento, e eu vou aí para o Velho Testamento, a gente imaginar que Deus se revela, que é uma ideia extremamente ousada, para não dizer quase herege, de uma conversa que possa existir entre uma dimensão tão pequena que é a nossa e uma dimensão do absoluto. E esse momento, ele é, com certeza, é uma conversa, a capacidade de a gente conversar com o Criador vem dessa alma humana, que, de novo, é uma alma, toda ela mergulhada em crítica, em capacidade de processar uma conversa existencial com o nosso intelecto. Em vários dos meus livros, eu tento abordar isso, que tudo do ser humano tem uma presença, e essa é a nossa humanidade, uma presença dessa dimensão crítica. mesmo as emoções humanas, elas conversam com o nosso intelecto de uma maneira mais intensa, e essa é a nossa especificidade. E eu não quero ser aqui antropocêntrico, que é hoje uma palavra que a gente está refletindo muito sobre ela, porque é uma palavra que nós colocamos como uma palavra hierárquica, como se a nossa espécie tivesse um mandato hierárquico sobre o nosso mundo, apesar de a gente ter, obviamente, funções e expectativas em relação a nós, muito específicas. Mas é uma reflexão importante para um mundo hoje se autodestruindo, a gente poder colocar essa, esse pensar sobre nós mesmos e estarmos, obviamente, no centro da nossa reflexão como humanos, sem que isso seja uma forma hierárquica e a gente desrespeitar o que a gente está reconhecendo hoje, que é sabedorias muito grandes que existem de outras espécies que são diferentes da humana. Então, nos cabe esse lugar próprio nosso e a gente cumprir com a nossa potência e o que a gente tem nessa conversa com o Criador. E é muito interessante porque lá no Monte Sinai, quando existe esse momento de revelação, foram traduzidos aqueles momentos como os dez mandamentos, que para a tradição judaica, na verdade, são 613 mandamentos. Mas esses mandamentos, a palavra mandamento não é uma palavra correta, até porque do hebraico são as dez falas, as dez expressões que faz Deus, que seriam algumas delas afirmativas, faça isso, algumas delas são proibitivas, não faça isso, mas o que muitas vezes a gente não entende, e a gente traduziu por mandamentos, vou tentar explicar para vocês e trazer aqui para nós como uma fonte de pensar ou inspirar nesse dia. O que é tão especial naquela revelação? O que a gente descobre naquela revelação? A gente descobre coisas que supostamente são a vontade o interesse divino. Por isso é uma revelação, uma revelação, eu não sabia, agora fico sabendo, eu não sei o que Deus quer. E essa pergunta é uma pergunta muito existencial, é uma pergunta nossa, o que a gente está fazendo aqui? e cada um de nós se faz essa pergunta sempre a partir da nossa crítica e a gente tenta responder, ah, vem para ser feliz, vem para fazer certas coisas, cada um de nós fica tentando elaborar isso que para nós que somos seres críticos é tão importante para todos nós. mas o que aconteceu ali não é uma revelação de verdades absolutas, o que é mais interessante daquela revelação seria o que interessa a Deus? Você conhecer o que agrada ou desagrada, esse é o elemento mais interessante porque se a gente vai profundamente à realidade, eu, eu, não preciso de nada. Não pedir para nascer, não é um projeto meu, esse meu desenvolver de criança, adolescente, adulto viver a minha vida e vou embora daqui também ninguém vai me perguntar nada. Então, uma das coisas mais interessantes e que deveria ser um alívio para a gente é de que eu não preciso nada. Eu não tenho um projeto Newton Bonder, nem surgir aqui para cumprir esse projeto. a grande chave de virada de tudo é que é Deus que precisa. Mas isso é maluco, como assim Deus precisa? É claro que eu preciso comer, me vestir, eu tenho todas as necessidades, a minha fragilidade humana, que eu também ganhei como pacote. fui colocado aqui e fico criticamente incomodado de que a vida seja me suprir minhas necessidades e viver a minha sobrevivência e executar a minha longevidade e que é isso, que é dormir, comer, sustento, não consigo entender criticamente para que serve isso. O mundo tem se perguntado cada vez mais isso e tem sido difícil a resposta, a resposta muitas vezes é o consumo, é a tentativa de viver prazeres que não tem nada de mal, não existe nada de pecaminoso em viver aquilo que é parte da vida, mas talvez seja pra nós, pela nossa dimensão crítica, quase que aviltante essa sobrevivência e essa tentativa de simplesmente sobreviver sem perceber que talvez por essa potência crítica a gente possa ter revelado o que a gente veio fazer aqui. o que a gente está fazendo aqui? E a gente tem todo tipo de construção, mas viemos ajudar um ao outro nessa miséria existencial de que fomos trazidos pra cá, ninguém nos deu informações de como funciona esse projeto, o que tem que ser feito, e nós temos que usar da nossa própria crítica e percepção e sensibilidade e as nossas emoções, obviamente, pra gente se conectar com esse projeto. Então, aquele momento, ele é revelatório exatamente por isso, porque, ai, que alívio. Então, é isso que você quer? Que eu honre a minha mãe, meu pai, que eu guarde lá o sábado, nos vários sentidos que isso tem, de que, obviamente, esses que têm dimensão ética, de não matar, não roubar, é isso que você quer. E sempre referenciado numa necessidade do criador, que, por definição, não deveria precisar de nada. Não precisa comer, não precisa se vestir, não precisa se preocupar com a sua mortalidade, mas, na verdade, é da onde emana o projeto. E, portanto, por definição, existem, quem criou o projeto tem necessidades. Nós, que não criamos o projeto, a gente tem necessidades para poder cumprir o projeto de uma necessidade que não é nossa. Então, assim, eu estou invertendo, que nem na alma imoral, quem precisa é Deus. e o nosso lugar por aqui está antenado com isso porque é o que tem para fazer por aqui, entre as coisas deliciosas que tem para fazer por aqui e outras não tão deliciosas que tem para fazer por aqui também. Então, é nesse lugar que todos nós estamos, esse lugar muito humano e quando a gente fala de alma, alma é o que nos anima. Tem uma ânima que é a tradição judaica fez essa construção que é curiosa. Ela diz que a gente tem, na verdade, duas almas. uma alma que é uma alma que nos anima às coisas da vida, que nos anima por emoções a querer viver a vida. Primeiro, começar vivendo a vida que é de onde emana o amor de todos nós, de onde a gente produz amor que depois a gente quer ver refletido no rosto do outro. Mas de onde emana esse amor? emana de um amor implantado em nós, algo que nos anima a querer viver. Uma criança nasce e às vezes ela nasce, ela nem sabe o que tem por aqui, um bebê, e ele vai direto para uma incubadeira porque ele não tem condições de respirar ou de viver e ele luta e ele luta para viver. Por que que ele luta para viver? A gente quando já passou por aqui e experimentou as coisas desse mundo que são prazerosas, a gente poderia até dizer ah, eu não quero abandonar os meus afetos, as minhas construções, mas um bebê que acabou de chegar porque ele luta, porque ele é animado, ânima, ele é animado por uma construção de se manter e tem uma segunda alma diferente dessa que nos anima para nos mantermos e amarmos a nós e através desse amor de amarmos a nós, amarmos nossos pais, amarmos as pessoas à nossa volta, estendermos isso à possibilidade de qualquer amor que tenha origem nesse amor originário de amar a si mesmo, por isso lá o texto bíblico já começa dizendo ama ao próximo como a ti mesmo, porque é a referência matriz do amor, esse é um elemento da nossa alma, outro elemento da nossa alma é essa alma que está animada a dizer o que você espera da gente, ela já não está mais animada só para viver as coisas que estão aqui, ela é animada para cumprir alguma coisa, para fazer alguma coisa e essa forma propositada ela não é uma forma propositada de dizer a missão é essa e muitas vezes até o mundo religioso se perde tentando normatizar uma missão mas a relação nossa com a vida de cada um de nós com a linguagem espiritual que cada um de nós tem ela ajuda a gente a atender a essa ânima maior da nossa existência profundamente crítica que tem a ver com a nossa especificidade e que quer fazer o que esse projeto que não é meu espera de mim e eu sou animado a fazer isso eu sou animado criticamente a fazer isso então é essa é essa nossa caminhada espiritual a nossa caminhada espiritual ela é uma ela é a nossa própria história de como a gente vive a vida animados para cumprir com a nossa sobrevivência a nossa experiência existencial mas também animados a fazer alguma coisa a fazer a diferença a ter alguma participação algum tipo e é o que faz o ser humano o ser humano tem uma relação com o tempo que é muito estranha claro que todos nós amamos o ócio todos nós amamos não fazer nada de vez em quando mas o ser humano que fica uma hora sem fazer nada é um ser miserável porque a gente claro que você está cansado a primeira hora é espetacular a segunda a terceira a quarta mas o ser humano ele não consegue viver a vida sem uma sensação de que ele está fazendo algum tipo de contribuição e isso pode ser vivido como um inferno em que você não consegue ficar quieto e as pessoas podem transformar isso numa gigantesca neurose e transformar a sua vida numa coisa só de produzir mas por trás disso tem alguma coisa que é da nossa alma da nossa ânima a gente quer contribuir e não é simples contribuir porque esse projeto que não é seu o que te anima a sobreviver está embutido e ele é do seu próprio corpo mas esse que te anima a ser um co-criador um participador ativo nesse grande projeto que não é meu é um desafio que nos traz as nossas igrejas mesquitas sinagogas que nos dá um prazer enorme um prazer enorme eu estava vendo algumas pessoas aqui no meio da oração literalmente indo para um lugar de existência prazerosa de comunhão de busca de alguma coisa que tem a ver com essa essa anima essa animação que a gente tem pra estar linkado vinculado com esse projeto que a gente tem que ir descobrindo à medida que a gente vai vivendo então é e é muito interessante porque a gente chamou aquelas dez aquelas dez revelações íntimas do que agrada e o que não agrada intimidade é isso na verdade intimidade é conhecer profundamente o que agrada e o que não agrada um ao outro quando você tem uma relação íntima com um parceiro você quer muito quando você está amorosamente afetivamente envolvido intimamente envolvido com alguém a coisa mais importante e misteriosa é o que o outro gosta e o que o outro não gosta isso é totalmente revelador e é instrumento de intimidade para alguém revelar a você o que gosta e o que não gosta significa que você está ali em vínculo e em relação então é a partir dali que começa uma uma um pensar uma narrativa muitas vezes ela se perde porque já na ideia de que é um mandamento que aqueles são mandamentos tira você do espaço da intimidade porque o mandamento significa cumprimento o mandamento significa obrigação e não é nesse lugar é num lugar de que é tão importante para mim aquela fala aquele sussurro aquela intimidade ela é tão existencialmente fundamental para mim que eu estou totalmente ligado nela mas ela não é uma obediência então desde aquele momento é construir essa linguagem que é a linguagem que diz cara aquilo que foi revelado é o máximo não tem nada que me anime mais a essas coisas que aprazem ou não aprazem porque elas me aproximam elas me permitem essa intimidade mas entre reverenciar e dar importância a isso e imaginar alguma coisa fixa dura é isso que mata todas as nossas relações quando a gente começa uma relação com uma outra pessoa e o convite é um convite misterioso o mistério está no outro e quando você recebe aquela informação revelatória íntima de permissão para você se aproximar tanto se você fizer dessa revelação mandamentos você enrijece você perde a mão dessa intimidade e tudo isso vai para um lugar equivocado tudo isso para dizer que a alma imoral ela ela veio para mim ela nasceu para mim como um desejo como o rabino tenho certeza o Ed e tantos pastores que estão aqui tem aqui um duplo esforço que é de amor a uma tradição que é amor a a linguagem que a gente tem e que é construída uma tradição é a construção de muitas gerações é uma linguagem muito profunda é um compromisso coletivo não é uma coisa que eu como indivíduo faço eu quero me irmanar numa forma de expressão uma forma comunitária de expressão e isso cria uma série de convenções mas nós temos que ser muito cuidadosos para que essas convenções que nasceram para estabelecer essa intimidade que ela não destrua esse casamento que ela não destrua essa relação sagrada de aproximação e esse é o lugar tão difícil de todas as tradições então saber honrar essas duas almas uma alma que está embevecida com participar desse projeto e a outra alma que está embevecida em cumprir a si mesma suas emoções sua experiência sua sobrevivência conjugar essas duas almas é simbolicamente no plano individual essa conversa revelatória que um dia aconteceu lá no Monte Sinai e aqui tem sempre um desafio porque a severidade a reverência de entender o que é algo íntimo não é para brincar com algo íntimo quando você entra na intimidade de alguém você tem que estar muito afiado muito presente se você ficar ausente você vai perder essa intimidade ao mesmo tempo se você ficar rígido e você não tiver a sua espontaneidade que vem da outra alma essa que atende a sua própria existência você não consegue também fazer isso então esse jogo ele é tão difícil e cada um de nós se formou de uma certa maneira uns de nós são mais lenientes outros são mais rígidos nessa conversa a gente às vezes opta por uma forma que parece para a gente mais confortável da gente viver alguns de forma mais rígida outros de forma mais leniente mas essa conversa é uma conversa profunda existencial para todos nós e que traz a complexidade dessa alma humana que tem talvez por esse viés crítico essa construção complexa de alma a ela que nós temos que atender porque a alma é a nossa conversa pessoal com o criador é ela que nos anima a estarmos aqui então ela é o nosso meio de conversa com a matriz dessa criação da qual a gente reparte e a gente vai ficar a vida inteira tentando encontrar o ponto de atender a ambas elas não são antagônicas mas elas são uma junção entre alguma coisa que é mundana e aqui mundano não é uma palavra ruim é uma palavra da alma de uma alma que quer e é animada por isso pelo criador portanto não tem nada de pecaminosa mas uma outra alma que tem um projeto de encaixe na nossa existência e que tem uma agenda a ser coordenada coadunada com essa da nossa alma é é essa ânima para as coisas que são da nossa própria do nosso próprio corpo isso que de alguma maneira o ser humano de forma muito primitiva traduziu com o corpo e com a alma quando a gente diz que a gente tem uma bidimensão em nós é porque nós encontramos em nós e se a gente tentar demonizar esse corpo que é uma animação divina de cada um de nós vai dar problema e se você negligenciar ou não tiver a sensibilidade para perceber essa outra ânima que te faz perguntar o que eu estou fazendo aqui você também não vai ser uma pessoa inteira na sua humanidade então alma e moral é um chamamento disso dessa dualidade que existe em nós sagrada e na alma e moral no fundo no fundo eu brinco com o jogo de dizer que a alma que é o elemento que nos empurra para as aventuras da vida enquanto que é o corpo que nos quer manter no lugar confortável muitas vezes as tradições religiosas usam o discurso contrário de que o corpo ele quer nos levantar as aventuras que acabam sendo pecaminosas erradas e a alma é uma coisa pura seja lá como você construir essa semântica as duas coisas são sagradas e você se você tiver demais animado só com as coisas da sobrevivência dos prazeres da sobrevivência você precisa de uma alma imoral que é a segunda forma de alma que você tem que te cutuca e diz peraí e e como você vai deixar de fora essa outra reflexão do que eu estou fazendo aqui ou se você ficar demais imbuído do que eu estou fazendo aqui e você abandonar a sua ânima que cuida da sua vida dos prazeres da existência em ambos os casos você está abandonando uma dimensão sagrada então alma imoral não é um posicionamento hierárquico de que uma dessas nossas partes ou um desses nossos elementos é o mais importante é o contrário é como que eles conversam e a sua alma imoral é aquela que cutuca a que se assenhorou aquela que ocupou o espaço total é a alma imoral que diz peraí 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 a gente tem uma conversa existencial espiritual a fazer não é assim se você for dedicado a sua vida nesse plano de almas de ânimas de sentido de significado e abandonar a ânima desse lugar da sobrevivência essa intimidade se perde e o contrário igualmente então não é simples essa nossa essa nossa nosso lugar e era sobre isso que a alma imoral tentava e eu ali conto como que no texto bíblico aparece cada um daqueles personagens como que cada um deles luta a conversa com Deus de Abraão não é aquele lugar só onde há uma uma voz que aparece lá no meio do deserto de Moisés não é o personagem só quando ele passa por uma sarsa ardente e ele ouve a vida a voz de Deus essa é uma representação da conversa que cada um de nós tem a vida inteira uma conversa pessoal íntima com a nossa existência porque a nossa existência tem essa potência que não é superior mas ela é uma potência particular específica que é de sermos imagem e semelhança não somos idênticos porque não pertencemos a esse universo divino mas não estamos isentos de perceber a presença desse universo entre nós e somos parcialmente imersos nesse mundo material sagrado sagrado animado pelo criador tanto quanto essa nossa ânima para sermos coparceiros no entendimento no uso de todo o potencial que nós seres humanos temos ou seja as más notícias ninguém aqui nunca vai ficar em paz de não fazer nada a boa notícia isso não é uma coisa ruim do ponto de vista da experiência humana isso é entusiasmante isso é profundamente engajante e todo esse fenômeno terrível de depressão que a gente tem no mundo hoje crescendo exponencialmente deriva do fato das pessoas se perderem nesses dois grandes equívocos de perda de intimidade de si mesmo que é ou entrar de cabeça no mundo da alma que quer entender o pra quê e perder contato com a ânima sagrada divina de viver esse corpo e essa existência ou o contrário de ficar prisioneiro só desse lugar corporal mundano de viver a vida e seus prazeres suas possibilidades materiais sem essa outra dimensão essa é a nossa aventura maravilhosa que a gente chama de aventura espiritual humana então queria só deixar essa colocação e frisar isso a descoberta de que nós não temos nós não temos nenhuma necessidade própria todas as necessidades que a gente tem foram engendradas por alguém eu nunca produzi nenhuma necessidade não tenho nenhuma necessidade e isso é um lugar muito difícil para a crítica humana andar por esse mundo afora lá no fundo da cabeça sabendo que eu mesmo não tenho nenhuma necessidade a não ser essas que eu fui animado para ter de um projeto que não é meu e isso é há pouco alguns anos atrás teve um episódio de que um um filho processou os pais pedindo pensão vitalícia porque ele não tinha pedido para nascer e não estava lembra desse caso não pediu para nascer e aqui quando vem nesse mundo tem que trabalhar tem que fazer um monte de coisa e ele culpou os pais eu não me lembro qual foi o veredito final obviamente os pais provavelmente o advogado de defesa dos pais deve ter apresentado a causa de que os pais também não pediram para nascer então tinha que processar os avós e talvez ali talvez alguns já não estarem vivos um problema enorme de correr atrás de inventários para poder processar esses bisavós ou trisavós e no fundo é que por mais bizarra que seja esse processo ele diz alguma coisa muito verdadeira realmente nenhum de nós aqui tem um projeto próprio e a gente tem que despertar para isso encontrar dentro de nós mesmos esse lugar profundamente apaziguado que é da gente se sentir fazendo a diferença tendo um valor e não está em nós está numa necessidade externa a nós uma conversa muito linda não é uma conversa em prosa ela é uma conversa poética ela é uma conversa em canto em liturgia em dramaturgia tudo isso para nos salvar obrigado e não é uma conversa